Ainda na página 27, a efeitologia, final da quinta linha, os efeitos da paraperceptibilidade da consciência ao nível do autoparapsiquismo na futura ressoma. O problema é o seguinte, como é que ela fica depois que ela vem para cá? Então, por exemplo, muitos de vocês, às vezes vocês demoraram a renascer porque estavam estudando o que é que ia fazer para ficar mais atilado com o processo parapsíquico e os atributos conscienciais. Então, são os efeitos da paraperceptibilidade da consciência ao nível do autoparapsiquismo na futura ressoma, na hora que ela vai renascer e depois, na infância, etc. Eu, na condição de zéfero, trabalhei muito para eu poder lembrar o negócio de, ainda na infância, ainda criança, e eu consegui alguma coisa, porque com três anos eu já tinha retrocomunição e era tranquilo, não estava doido com isso. Eu não tinha medo, eu nunca tive medo dessas coisas. E tem gente que morre de medo. Aqui, toda semana eu atendo, às vezes, as senhoras de 40 anos, o homem com 33, e morrendo de medo com qualquer fenômeno. Eu nunca tive isso. Eu acho uma bobagem. Tem que superar essas coisas.